Fui enganado pela máquina Ela falou assim, aperte para sair o seu tiquitinho Apertando sai o tiquitinho Fui enganado pela máquina, gente Ela falou assim, hahaha, trolei você Oi, gente Viemos tirar o passaporte do Miguel hoje E eu preciso mostrar para vocês a foto do Miguel A gente acabou de sair de lá Aí tem que fazer uma foto 3x4, mano? 5x7 Que susto, achei que estava acontecendo alguma coisa Cadê o papelzinho? Achei, preciso mostrar para vocês Ai, olha o que aconteceu com o meu óculos O Miguel quebrou meu óculos de novo Eu colei umas 50 Olha que coisa mais rica Olha isso Ele ficou com a boca aberta Ele ficou com medo Aí ele ia para chorar e ficou assim, ó Eu preciso mostrar para vocês a diferença do outro passaporte Como ele era pequenininho Olha a diferença de bebezinhos Como ele era um cisco E agora como a gente está aqui em Florianópolis A gente veio dar uma volta Tem três coisas de construção Essas coisas assim Não é construção, é decoração Eu sei que tem a balarote Tem a toque-stoque E aqui é a caçol Aí a gente entrou na caçol Porque a gente entrou no trevo errado E a pessoa está sem óculos Aí ele está todo perdido Né, bebê? Não estou chegando nada Ele está perdidinho Dentro do carro para ele dirigir Lógico que não, amor Você acha que eu não vi a porta abrindo? Não, eu acho que não E aí ele teve que colocar assim Em cima do nariz Para ele poder enxergar Para dirigir Não quer a mão? Não quer a mão? Olha só Segura, segura Está chegando Olha só que legal Eu queria tanto um desse 429 esse daqui E o pequenininho Olha que bonitinho Dá para ligar? Não, né? Está fora da tomada Está fora da tomada E esse daqui 329 Mas esse aqui é grandão Olha Tem vários espelhos Olha esse espelho que legal Esse aqui eu acho que é de banheiro Né, Miguel? Olha o que lá embaixo É, espelho Não pode puxar Se não cai E quebra É Vamos passear Vem, vamos ver mais coisas Olha só A gente está atrás de uma prateleira Né, amor? É, amor Você está enxergando, amor? Hã? Onde você está? Para a gente colocar as roupinhas Da Baby Tube E aí a gente está Vendo aqui As opções que tem Olha só como ela está curvada Isso porque não está nem com peso Não tem nem peso E assim Não a gente vai colocar peso Ih, olha aqui o carrinho Com o Miguel achou Baby A gente está em dúvida Nessa daqui, né, amor? Isso aqui é legal Mas e se a gente comprar Duas dessa pequenininha? Dá mais do que essa aqui Mas aí a gente vai ter Mais prateleirinhas Ó, a gente vai ter Uma, duas, três, quatro Oito Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco A gente vai ter oito Ah, só que essa aqui é menor, né? Também Olha aqui Aqui cabe três, ó Vou colocar um, dois, três Que você coloca aqui embaixo É, seria um PMG, né? É Você vai colocar Ah, eu achei essa bonita Oi É do lado, né? Olha que legal essa mesinha Olha aqui, Miguel Achou outro o quê? Trocou de carrinho? Você está enxergando? É para cá, filho Olha aqui, Miguel A mesinha que linda Que legal Senta aqui Dá a mão Ele não quer descer, não Agora eu vim trocar Esse bebezinho aqui No trocador Que tem aqui Né, meu amor? E o que você está tentando fazer? E o Miguel Sexta-feira começou com febre Desde seis horas da manhã Ele estava com febre Ele ficou na sexta Aí na sexta de madrugada A gente já saiu Já foi no hospital Porque a febre não estava passando E aí era a garganta do Miguel E aí, meu bebê já está sarando Aí ele ficou sexta e sábado com febre Domingo ele já amanheceu super bem Tomando remédio, tudo certinho Só que passou para mim Olha ele fazendo de lavar a mão Tá lavando a mão? E aí passou para mim a gripe dele Ele é a gripe, a garganta Ele está atento, gente Que susto Cadê o chinelo do Miguel? Ai, pronto Essa pessoa sem óculos Ele não calcula muito bem Em vez dele entrar no fraldário Ele entrou no banheiro masculino Ainda bem que foi no masculino Não foi no feminino E aí ele tirou a roupa do Miguel Em cima da pia E deixou o chinelo do Miguel lá Aí eu cheguei com a bolsa E chamei ele Ele estava no masculino Ele não estava no fraldário Né, Miguel? Vai! É Seu pai está doidinho hoje Doidinho Doidinho seu pai está Conseguiu abrir a torneira? É? Só pega Vai tomar remédio? Oh, amor Ele está tomando remédio sozinho Olha Tá gostoso? E continuamos doentes aqui em casa Colou seu óculos? Hã? Hã? Colei Com um super bondor Você não bate bem sem óculos É porque eu fico O meu cérebro se concentra Somente na Na função enxergar Daí ele esquece o resto Entendeu? Olha o Miguel O Miguel está editando um vídeo Ele sabe que não pode mexer Ele aperta e olha pra cá Olha só E esse óculos dele É o segundo óculos Igual o que ele tem A pessoa comprou o primeiro Aí quebrou a perninha também Aí ele foi Entrou num site E comprou pelo site, né? É, daí eu achei Que era um site do Brasil Saúde, Miguel? Só que Não era, gente Demorou uns Dois meses pra chegar Dois meses pra chegar Avação do meu óculos, gente Ai, como é ruim ficar doente E eu acho que eu também estou com sinusite Porque está me doendo Toda a minha testa aqui E eu só fiquei com sinusite Uma vez na minha vida Que foi quando eu descobri Que estava grávida do Miguel Aham, e ela não podia tomar nada Foi a pior sinusite da minha vida inteira E aí eu lembro que eu colava Aqueles adesivinhos assim, né amor? Na nariz Aí na casa de vocês também é assim? Quando o bebê fica doente A mãe fica doente O pai fica doente A avó fica doente Todo mundo fica doente Todo mundo fica doente Só que o Miguel já está melhorando Ele só está com tosse agora Mas é o final de gripe É assim, final de gripe é assim Vai dar tosse porque É hora de expelir a secreção Ah, e eu vou mostrar pra vocês E a gente comprou aquela Que a gente estava mostrando pra vocês Deixa eu mostrar Como é que ficou aqui E coube certinho as roupas Do tamanho PMG 1, 2 e 3 E essa foi a nossa escolha A gente teve que trazer Porque já não estava dando mais certo As roupinhas ali em cima da mesa E a gente já está resolvendo De fazer um cantinho assim Especialmente pra lojinha Então aguardem que eu vou gravar Que eu vou gravar tudinho pra vocês Tá bom? E o Miguel, gente Está adorando esse Play Kids Ele nunca foi viciado assim Na verdade ele nunca A gente nunca incentivou ele A mexer em celular A assistir televisão Até os 9 meses dele Eu não deixava ele assistir televisão Não deixava ele pegar no celular Depois dos 9, 10 meses ali Aí a gente começou a deixar ele um pouquinho Assistir um pouquinho de desenho Assistir um pouquinho do Mickey E agora, como a gente mexe muito no celular Ele cata o celular Ele entra no Play Kids Ele sabe qual que é o aplicativo do Play Kids E ele entra ali e fica mexendo ali Ele está ali sozinho brincando Só que isso é uma coisa controlada A gente deixa bem pouquinho assim Porque senão esse menino vai ser viciado Tem um joguinho do Play Kids Que é de colocar os brinquedos na caixa Assim, aí ele fica com o dedinho assim Passando pra colocar na caixa Um dia eu vou filmar pra vocês E é isso Hoje eu vou gravar vídeo de receita pra vocês Então o próximo vídeo talvez seja de receita E a gente está com uma programação nova aqui no canal É vídeos toda segunda, quarta e sábado Três vezes na semana a gente tem vídeo Beijo e até... Sábado Né, Miguel? Manda beijo O porquinho... Como que o porquinho faz? Acabou Acabou o quê? A galinha Tchau, gente Dá tchau, meu amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau